Por que gatos são melhores que cães? Número 1. Eles não fazem barulho. Ok, eu vou precisar que vocês dois fiquem quietos, tá bom? Beleza. Número 2. Eles não são bagunceiros. Oi, Rex. Acabei de chegar em casa. O que aconteceu aqui? Então, né? Número 3. Eles não fedem. E aí, meu filho, tudo bom? E aí, meu filho, tudo bom? E aí, meu filho, tudo bom?